Há três meses, essa empresária vem encontrando dificuldades para limpar o nome e voltar a ter crédito no mercado. Camila foi negativada no Serasa SPC por uma instalação de TV a cabo que não solicitou. Cinco a dez ligações por dia, me cobrando um produto que eu não solicitei, não foi instalado no endereço que eu moro, não sei onde é esse setor e todos os dias eles me ligam cobrando. Mesmo questionando a dívida, Camila entrou para a lista de maus pagadores em Goiânia, que cresceu 7,42% em agosto de 2022, comparado com o mesmo mês do ano passado. A pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, revela ainda que o índice na capital superou a média da região centro-oeste, que foi de 14%. Dado ao cenário econômico que nós estamos vivendo, uma inflação alta, acaba que consequentemente esse consumidor está pesando no bolso dele e ele está tendo dificuldade de pagar suas contas. A Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia chega a atender cerca de 3 mil pessoas por mês interessadas em consultar o nome no Serasa e SPC. O perfil desse consumidor está na faixa de 30 a 39 anos, são pessoas jovens que estão ali economicamente ativas e que normalmente tem ali já despesas fixas, tem filhos e tem uma probabilidade maior de ficar inadimplente. A pesquisa mostra que cada goianiense negativado deve em média 4 mil reais e a pessoa só consegue pagar a dívida num prazo de até dois anos. Os segmentos de comunicação, comércio, água e energia não superam o setor bancário, responsável pela parte mais expressiva de dívidas em Goiânia, com 58% dos casos. Esse consumidor pode buscar um banco diferente daquele na qual ele mantenha contrato de empréstimo e tentar negociar melhores condições, de modo que esse banco possa adquirir aquela dívida bancária oferecendo melhores condições, melhores encargos bancários, melhores encargos moratórios.